Família foi, digamos assim, pisado pelo deputado que é o presidente da comissão, o relator que é o pastor Eurico, ele é do Partido Liberal de Pernambuco. Tinha nove projetos que tratavam sobre união homoafetiva e ele escolheu um tópico de um dos projetos do ex-deputado Clodovil, que até já morreu, e que dentro desse tópico específico ele pegou apenas uma pequena parte do projeto e trouxe esse projeto, digamos assim, tirou de dentro da gaveta, e agora esse projeto está em discussão novamente. O que diz o artigo? Que as relações entre pessoas do mesmo sexo não poderão ser equiparadas ao casamento à entidade familiar. Esse texto está na comissão desde 2009 e é claro, ninguém ligava mais para isso porque já é uma condição que o país já tem, com o qual a sociedade convive tranquilamente, foi fruto de muitas lutas, como lembrou aí, você lembrou, pacificado, o Supremo Tribunal Federal também já definiu, já decidiu sobre isso. Agora, a boa notícia é que esse projeto está servindo de muito palco para o pastor Eurico, mas não encontra, pelo menos no que a gente conversa com os parlamentares de vários partidos, não encontra recebimento, acolhimento na Câmara, não. Ninguém tem interesse em levar esse projeto adiante. Essa, pelo menos, é uma boa notícia e não deve prosperar na Câmara Federal. Ô, João Carvalho, quando é que a gente vai deliberar sobre a volta da escravidão? Não, isso aí... Rapaz... Olha, existem... Não, a gente só ri, peraí. Existem determinadas figuras, como esse pastor aí, que são aquelas figuras histriônicas que aparecem na Câmara e, infelizmente... Mas ele não é sozinho, não. Peraí, eu não estou dizendo que ele é sozinho, Amadeu. Deixa eu complementar, João Carvalho. Obrigado. Viu? Então, quer dizer, existem figuras histriônicas que aparecem de vez em quando na Câmara Federal e no Senado. Agora, o pior é quando se pega uma figura histriônica dessa, que, primeiro, não tem conhecimento de regimento interno, não tem conhecimento de constitucionalidade de nada e se coloca na comissão dessa. O maior crime aí é do presidente da casa, de quem botou na comissão do próprio partido, né? Se bem que o partido dele aí também não tem compromisso com nada, não está muito preocupado com isso, né? Mas você vê, Cíntia, o absurdo que é. Você tem uma comissão dessa, que você tem dezenas de matérias que são de interesse público e o cara resgata um projeto que estava natimorto, natimorto, e passa por, inclusive, matéria que já é matéria vestida. Porque, se for para o Supremo, cai lá, como já caiu. A tendência agora é que caia com ainda mais... Tem dois ministros lá. Hein? Não vai nessa história, não. Não vai nessa história aí que nem aqueles dois que estão lá não votam essa matéria aí. Nem os dois que estão lá, que estão falando dos ministros que foram nomeados pelo Bolsonaro, não vão votar essa matéria, Madeira. Não vão votar. É uma matéria pacífica. E que outra coisa? É uma questão de... Não é mais uma questão de constitucionalidade. É uma questão de globalidade. Hoje em dia, essa questão da decisão sobre quem conviver ou quem manter relações homoafetivas ou heteroafetivas não passa pela decisão de grupo, mas uma decisão pessoal. É, Ari, é porque tem uma pegadinha também, né? Eles nunca dizem união homoafetiva. Eles falam casamento. Que é justamente para confundir, né? As pessoas e angariar simpatia. É a mesma coisa, é a mesma lógica, né? É um truque de linguagem. É a mesma lógica quando você diz assim, vai utilizar a cannabis sativa para tratamento. Ele diz assim, não, é a liberação da maconha. Maconheiro. Quer dizer, é uma desinformação, na verdade, né? É uma pseudo-informação. Porque a união homoafetiva é ali o reconhecimento pela lei de uma união equivalente à união civil. Mas aí eles tornam, eles usam, se apropriam do termo casamento, que tem um peso social, sobretudo na sociedade conservadora brasileira, muito maior. Peso moral, né? Peso moral, né? Para fazer uma demagogia, né? Pois não, França, rapidinho. Olha, Madeu, tem deputados parlamentares que têm um nível tão rasteiro, são tão patéticos, que eu acho que nem mereciam palco. Tanto esse projeto quanto esse deputado, eles merecem ficar na latrina da nossa história, que realmente é o lugar que cabe. Essa é uma discussão já superada. Você questionou quando vão apresentar novamente um projeto de lei retomando a escravidão. Eu também questionaria quando vão apresentar um projeto de lei para criminalizar as relações homoafetivas, porque nesse nível de parlamentares tem alguns que já têm esse desejo, só não apresentam porque talvez ali já consideram demais, acreditam que vão ser responsabilizados porque a homofobia é crime. Mas é um projeto realmente absurdo, como a Cintia sinalizou, não prospera. É uma questão superada e esses parlamentares têm que tratar de questões que realmente estão agora em voga na nossa sociedade e não essas questões de foro íntimo. Quem quiser ter uma homoafetiva, que tenha seus direitos e isso tudo já está disciplinado, não tem por que mexer novamente nessa questão porque não é um casamento, não tem nada a ver com religião, com casamento em igreja, casamento em culto. Então eles querem só confundir a sociedade brasileira. Como diz o filósofo Fala Alto, quando você aponta um dedo para alguém, você está direcionando três para você mesmo. Fala Alto diz isso. Direito aí, faça direito que volta três. Voltou três ou não? Está aqui, tem três. Pois é, o Fala Alto está certo ou não? Está certo, agora é uma arma, tem tudo a ver com o João Carvalho mesmo. É meu Deus. Quando você aponta, vira uma arma. Cintia, Marcelo Castro diz que o MDB não tem pressa para escolher candidato em Terezina. Ele não usou essa expressão, mas ele até deu um prazo, o mês de março, segundo ele. Eu perguntei qual era a tendência em relação à escolha de candidato de base ou se o MDB teria o seu próprio candidato. Ele, bem no estilo Marcelo Castro, que a gente já sabe qual é, diz muita coisa e acaba não dizendo nada. Acabou deixando claro o seguinte. Eu entendi, eu percebi que hoje a tendência seria de lançamento de um segundo candidato. Mas ele disse que realmente isso aconteceria apenas no começo do próximo ano. Eu acho que março do ano que vem seria um bom prazo, porque março nós teremos as definições de quem vai ficar num partido, quem vai poder mudar de partido ou não. Mas, não estou estabelecendo esse prazo. Mas acho que a gente vai avaliando e se nós chegarmos à conclusão de que nós teremos um candidato com probabilidades de fazer uma boa disputa eleitoral, não estou falando em vitória, mas fazer uma boa disputa eleitoral, eu acho que o MDB não abriria mão dessa possibilidade, como acho que nenhum outro partido abriria mão dessa possibilidade. Então, pelo que a gente entendeu, ele está consciente que esse candidato não entraria na disputa para vencer, o que é um pouco estranho para um partido grande, um partido que, como ele disse, elegeu o prefeito anterior. Então, assim, está bem modesto aí o deputado ou o senador Marcelo Castro. O Ari, a Cíntia bateu a real aí, foi isso aí, Ari. Olha, o Marcelo, ele sempre dá o drible da vaca, Cíntia, bem-vinda ao clube. Não, mas ela bateu a real aí do senador, não? Bateu a...